Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para um sistema de equações do primeiro grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 12x mais 5y, que deve ser igual a menos 11, e 15x mais 4y, que deve ser igual a menos 25. Quais são os valores para x e y que tornam ambas as igualdades verdadeiras? Bom, vamos lá, vamos trabalhar para resolver este sistema de equações. Eu vou começar observando que os coeficientes menores são aqui 5 e 4. Aí fica muito fácil, porque a gente sabe que o menor múltiplo comum a 5 e 4 vale quanto? O menor múltiplo comum a 5 e 4, professor, vale 20. Muito bem! E a gente pode utilizar este MMC para facilitar os nossos cálculos. Você vai já ver como. Veja só! Bom, eu vou multiplicar ambos os lados desta equação aqui, sabe por quanto? Por 4, porque eu sei que 4 vezes 5 é igual a 20. Veja só com o que eu vou ficar. 4 vezes 12x é igual a 48x. Ótimo! 4 vezes 5y vai me fornecer ainda que mais 20y, como eu queria. Isso tudo vai ser igual a quanto? Bom, 4 vezes menos 11 é igual a menos 44. Ótimo! Agora, professor, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os dois membros desta equação aqui de baixo. Eu vou te dizer por menos 5. É, exatamente, por menos 5. Porque menos 5 vezes 4 é menos 20. Aí vai aparecer bem aqui, ó, menos 20y. Então, vai ficar muito fácil de resolver pelo método da adição. Veja só, menos 5 vezes 15x é igual a menos 75x. Se você precisar, verifique. Menos 5 vezes mais 4y resulta em menos 20y, como eu queria. E agora, menos 5 vezes menos 25, o resultado vai ser positivo, vai ser 125. Pronto! Temos agora um novo sistema de equações que é equivalente ao anterior. Isto é, o conjunto solução desse novo sistema é o mesmo conjunto solução do sistema anterior. Porém, esse novo sistema é muito fácil de ser resolvido pelo método da adição, já que vai ocorrer um cancelamento. Veja só, quando eu adicionar membro a membro essas duas equações, o mais 20y daqui vai morrer com menos 20y daqui. Mais 20y, menos 20y resulta em zero. Mas com o que a gente vai ficar? Bom, vejamos. 48x mais menos 75x, quanto vai dar? Vai dar menos 27x. Se você precisar, verifique. Veja que 48 menos 75 dá menos 27. Então, 48x menos 75x é igual a menos 27x. Ótimo! Mas isso foi do lado esquerdo e do lado direito. Menos 44 mais 125, repetindo, menos 44 mais 125, quanto vai dar? Vai dar um resultado positivo, 81. Então, temos aqui menos 27x igual a 81. Multiplicando por menos 1 os dois membros da equação, ficamos com 27x igual a menos 81, porque quando a gente multiplica por menos 1, o sinal muda. É fácil perceber que tanto 27 como 81 são múltiplos de 9. Então, daí vem a ideia de dividir os dois membros da equação aqui por 9, para simplificar um pouco os cálculos. Veja só com o que a gente vai ficar. 27x dividido por 9 é apenas 3x, já que 3 vezes 9 é 27. E menos 81 dividido por 9 dá menos 9. Finalmente, agora dividindo por 3 os dois membros da equação, 3x dividido por 3 é apenas x. E menos 9 dividido por 3 é igual a menos 3. Pronto! A gente já determinou o valor de x que vai compor o nosso conjunto solução. Já que a gente sabe que o x vale menos 3, a gente pode substituir o x por menos 3 em qualquer uma dessas equações aqui de cima e trabalhar para determinar o valor correspondente a y. Eu escolho aquela que, para mim, parece ser mais fácil. E eu vou escolher, neste caso, essa equação bem aqui. Veja só com o que a gente vai ficar. Temos aqui 15x, não é verdade? Bom, vamos ficar com 15 vezes x. Só que quanto é o x? A gente acabou de ver que o x deve valer menos 3. Aqui está. Em seguida, temos ainda mais 4y. E tudo isso deve ser igual a menos 25. Pronto! Com essa nova equação aqui, a gente determina o valor do y. Bom, 15 vezes menos 3 resulta em quanto? Em 15 vezes menos 3 resulta em menos 45. Se você precisar, como sempre eu digo, verifique, ok? Tudo isso aqui deve ser igual a menos 25. Agora, adicionando mais 45 aos dois membros dessa equação aqui, menos 45 com mais 45 cancela. O que sobra do lado esquerdo é 4y. E mais 45 com menos 25 que a gente tem aqui, a gente vai ficar apenas com 20. Então, 4y é igual a 20, de onde a gente pode concluir que y vale 5. Basta, para tanto, dividir os dois membros dessa equação aqui por 4. Você encontra y igual a 5. Muito bem! Então, nós já podemos escrever o conjunto solução para o nosso sistema de equações. Ele vai ser formado por um par ordenado. Exatamente! Nesse par ordenado, primeiro eu coloco o valor correspondente a x. Vemos aqui, neste caso, que x vale menos 3. E depois eu coloco o valor correspondente a y, que, como nós vimos, vale 5. Então, o par ordenado é formado por x igual a menos 3 e y igual a 5. Quem lê isso aqui já sabe que o x deve valer menos 3 e o y deve valer 5 para que ambas essas igualdades sejam verdadeiras. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho